O que é notícia nesta terça-feira? Governo do Amazonas lança a operação integrada para combate ao desmatamento e as queimadas. Síndicos e condomínios e condôminos serão responsabilizados criminalmente por festas clandestinas. Bolsonaro demite e faz mudanças em seis ministérios. Comandante das Forças Armadas se reúnem para avaliar da emissão do ministro da defesa e podem deixar os cargos. América Latina foi região mais afetada pela covid-dezenove em dois mil e vinte. Deve ser também em dois mil e vinte e um, prevê o Banco Mundial. China reforma sistema eleitoral reduzindo representantes eleitos. E o Ciceiro persegue dupla de assaltantes e um é baleado. Homem morre afogado enquanto bebia em um flutuante. O Jornal da Manhã, setenta e dois anos no ar, começa agora. Cinco horas quarenta e sete minutos. As emissoras que resumitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Corriu na Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anama FM em Anama. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Flora e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Coma FM Nova Lipona. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Rádio Camaleão em Achimim, Distrito de Boba. Maripa FM ponto com em São Sebastião do Atuma. Agora cinco horas e quarenta e nove minutos em Manaus. Fiemo a chat. Fiemo a chat. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do Tempo. Já tem chuva acumulada e o clima tempo diz que é de noventa e nove por cento. A probabilidade de mais vinte e dois milímetros nesta terça-feira. Manaus amanhece de tempo instável e vinte e cinco graus de temperatura. A máxima não deve ultrapassar os trinta graus e a umidade do ar é de noventa e seis por cento. Os ventos estão calmos com cinco quilômetros hora de velocidade. É terça-feira, trinta de março. Chegamos aos oitenta e nove dias do ano. Faltam duzentos e setenta e seis para terminar dois mil e vinte e um. É dia de São Clímaco, é de São João Clímaco. Na mitologia romana era o dia do festival dedicado a Sá Luz. Na mitologia nórdica aconteceu o festival de Ostre, ousada a fertilidade do renascimento. Ontem, erroneamente, dissemos que o Jornal da Manhã estava em sua edição oitenta e oito mil cento e dezoito. Hoje, corrigindo o Jornal da Manhã, chega a sua edição oitenta e cinco mil cento e dezenove. Depois de subir seis centímetros, o Rio Negro estava ontem com vinte e sete metros e dezesseis centímetros em relação ao nível do mar. Já havia subido dez metros e cinquenta e seis centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens, os aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e o militar de Adiricaba, o Ponta Pelada. Um fato marcante da história. Dois mil e seis, a bordo da Soyuz CMA oito, em uma missão para a Estação Espacial Internacional, Marcos Pontes torna-se o primeiro brasileiro e primeiro lusófono a ir para o espaço. Cinco horas e cinquenta minutos. Local, local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplastia Itamar Jardina. Entre a sexta-feira e a madrugada de ontem, Manaus havia registrado quarenta acidentes de trânsito, sendo três deles fatais com vítimas. As informações foram coletadas junto aos relatórios do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPES, Corpo de Bombeiros e Instituto Médico Legal e o Sistema Integrado de Segurança Pública. Realizar festas e outras aglomerações durante a vigência das medidas sanitárias criadas para conter a pandemia da Covid-19 é crime com punições previstas no Código Penal Brasileiro. Síndicos e condôminos que permitam eventos desse tipo nas dependências de condomínios serão responsabilizados criminalmente de acordo com a Polícia Civil do Amazonas. Moradores que se sentirem lesados por esses eventos podem abrir processo na justiça contra os condomínios e os síndicos pelo desrespeito às medidas sanitárias que visam a contenção da Covid-19. Um exemplo disso é a festa clandestina que ocorreu em um condomínio de luxo na Avenida Efigênio Salles, no Alixo. E nessa segunda-feira, a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, determinou a abertura de procedimento investigativo para apurar a realização do evento. O caso ficará a cargo do décimo-sexto distrito integrado de polícia que investiga os sinistos da área. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, os síndicos e os condôminos agora serão penalizados, Peregrini, se realizarem festas, aglomerações, principalmente nos finais de semana. Que bom, né Paulo, que bom, tomara mesmo que seja assim, Paulo, vai ser assim, e vai diminuir com certeza o número de festas em condomínios, né, que se prevalecem de ter ali uma portaria, de ter, não poder entrar ninguém, eles fazem lá as festas, só que agora com certeza o Secretário de Segurança vai agir também dentro dos condomínios. Peregrini, eh, a estatística marcava ontem, quarenta acidentes de trânsito até a segunda-feira, Peregrini, três deles fatais com vítimas. Pois é, né Paulo, muita gente, né, se embriagando também no trânsito, aliado a isso, Paulo, somado a tudo isso, trinta e nove motoristas foram autuados aí dirigindo embriagados, né, estavam dirigindo bêbados, aí causaram acidentes, foram muitos acidentes, como você já bem colocou, com mortes também no trânsito, Paulo, e infelizmente as pessoas ainda, eh, fazendo aquela antiga prática perigosíssima de beber e dirigir. Pois é, Peregrini, e no final de semana também tivemos, além dos locais que já mencionamos ontem, no Zumbi também teve uma grande festa, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, tem, né, espalhado em toda a cidade, na Zona Leste também não é diferente. Muita festa, o pessoal se prevalece às vezes de um quintal grande, de um sítio, de uma chácara, ou qualquer coisa parecida, Paulo, pra fazer festas, pra fazerem aniversários, pra promoverem aí aglomeração. É, durante essa festa Peregrini foram apreendidas muitas armas e também carros que estavam com restrições de roubo. Muitos, né, Paulo? Saiu aí ontem o resultado dessa operação do FISC aí, que vem, eh, agindo aí em todas as cidades, Zumbi dos Palmares, condomínios de luxo e etc, Paulo, eh, fizeram aí com que armas foram apreendidas, e fossem apreendidas e também muita quantidade de droga. E essa lá nos Zumbi dos Palmares, como você bem colocou, carros estacionados, motos principalmente, com restrições de roubo. Peregrini, um homem embriagado, queria aparecer, ele foi nadar de um flutuante para o outro, pra mostrar que estava em boa forma física. O que aconteceu com ele, Peregrini? Partiu dessa para pior, Paulo. Esqueci de dizer pra ele que água não tem cabelo. Ele plantava bananeira, ficava de boboira, jogando água em todo mundo, animado, achava graça, quando de repente, Paulo, ele deu um mergulho e não boiou mais. Foi boiar horas depois, já sem vida, já morto. Dois bandidos resolveram ir à porta de um banco peregrini e de repente, apareceu um justiceiro. Eles saíram, saíram e foram perseguidos. E o que aconteceu? Foram baleados, Paulo Guerra, e levados um preso, outro baleado. Paulo, o que foi baleado, foi levado, entrou para o socorro 28 de agosto, Paulo, lá de tudo foi feito para salvar a vida grise. Mas, partiu dessa para pior, viu Paulo? Olha aí, peregrini, justiceiro perseguiu a dupla de assaltantes e um foi baleado e já morreu, peregrini. Essa informação é nova, não é? É nova, Paulo, é novinha, zeradinha. O corpo ainda está no Instituto Médico Legal aguardando um parente com documento oficial para que possa se liberar do corpo. Era próximo ao Banco do Brasil, onde era, peregrini? Aqui, Paulo, ele estava fazendo ali uma espécie de arrastão, levando tudo que vinha pela frente. Com ele, Paulo, foi encontrado sete celulares, um cordão de ouro e outros pertences de pessoas que já haviam sido roubadas por esse bandido. Olha só, essa dupla e outras que se cuidem também, porque, de repente, se a polícia não aparecer, pode aparecer o justiceiro, não é, peregrini? Ah, tá, ele está aí, assolta na cidade, Paulo, anda pela primeira no Pai do Alvoroço, um pedido é bravo, fez aquela carinha por aí, ninguém dá nada por aí. De repente, tem um assalto, aparece um justiceiro e tome bala na assaltada. Peregrini, muitos justiceiros apareceram nos últimos meses, não é, peregrini? Muitos, muitos, Paulo, anda aparecendo aí pela cidade. Os mais perigosos são aqueles com o olho, assim, meio, brigando, sabe, Paulo? Com o olho meio diferente. Com o cuidado é pouco com o pistoleiro que tem o olho amarelar. Tá bom, peregrini, bom trabalho pra nós. Vamos, voltaremos daqui a pouquinho, Paulo. Com essas e outras informações, rapaz, Paulo Guerra, se caiu que está prometendo, muito nos vários aqui fora, Paulinho, com ameaça de chuva para qualquer momento. Pois é, a meteorologia está prevendo, peregrini, vinte e dois milímetros de precipitação por biométrica, que também conhecida como chuva. Tomado e que não venha tudo de uma vez, né, Paulo? É, mas tem chuva acumulada, viu, peregrini? Então, pode ser que venha até mais do que vinte e dois, não, Paulo? É, é, é provável, é provável. Tá bom, agora é contigo, chefe. Cinco horas e cinquenta e sete minutos em Manaus. E atenção, a prefeitura está reforçando que a praia Complexo Turístico da Ponta Negra segue interditada até amanhã. Isso é o decreto que diz até amanhã, como uma das medidas de enfrentamento à covid-dezenove. Diferentemente do que foi noticiado na mídia local, de que a praia seria liberada a partir do dia primeiro de abril, até o momento, não há mudança na orientação de combate à pandemia, segundo a prefeitura de Manaus, e no decreto, especialmente pela região, passar pelo período de chuvas, onde há aumento de síndromes respiratórias, além da covid-dezenove. A praia vai continuar interditada, essa é a expectativa. Cinco horas e cinquenta e oito minutos, quem retransmite o jornal da manhã. Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa, Aldeia Tucuxi, em Altazes. Açaí, no Porto da Feira, em Codajás. Vós, um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Vós, seis irmãos, no Porto de São Raimundo. Vós, Capocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus, no Calbeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Voz da União da Ponto Web Rádio. Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura, no repartimento do Tuio. Voz da Riau. Big Bom Irandube, comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba. Agora, cinco horas e cinquenta e nove minutos, em Manaus, que tem tempo instável e temperatura de vinte e cinco graus. O Jornal da Manhã faz o seu primeiro intervalo e vai voltar em três minutos. Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas, três minutos, em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zeguidegui. Muito bem, Paulo Guerra. Oportunidade para estágio aos cursandos de direito. O Ministério Público do Estado do Amazonas, por ser o promotor de justiça, doutor João Ribeiro Guimarães Neto, no uso de atribuições, faz saber a todos os interessados que, em conformidade com o que disciplina o ato PGJ, número zero cinco e seis, dois mil e nove, e ato número zero cinco e seis, dois mil e dezoito, torna público o processo de seleção para estágio remunerado em direito no Ministério Público do Estado do Amazonas, com atuação na comarca de Manacapuru, para preenchimento de uma vaga e formação de cadastro reserva. O estágio compreende o exercício transitório de função auxiliar do Ministério Público, artigo nove nove, da lei complementar número zero onze nove e três. O estagiário de direito, de acordo com o estipulado do ato PGJ, receberá bolsa mensal no valor de novecentos reais, acrescido de auxílio transporte no valor de cem reais. A jornada de trabalho do estagiário é de vinte horas semanais, devendo corresponder ao expediente do fórum e compatibilizar com a duração do curso de graduação em direito em que esteja matriculado. O exame se destina ao preenchimento de uma vaga existente na primeira promotoria de justiça da comarca de Manacapuru e a formação de cadastro reserva. O exame terá validade até a abertura do novo certame, não podendo exceder em qualquer hipótese ou prazo de dois anos, a contar da publicação do edital de abertura. As inscrições já estão abertas desde o dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um e se estenderá até o dia dois de abril de dois mil e vinte e um. A inscrição será realizada por meio de envio de e-mail ao correio eletrônico zero um promotoria ponto MPU arroba MPAM MP ponto BR contendo os seguintes dados do candidato nome completo, data de nascimento, idade, sexo, RG, CPF, telefone para contato, e-mail, endereço residencial, instituição de ensino superior em que está matriculado, período, turno, coeficiente escolar, breve descrição de experiências anteriores e currículo látice. Os documentos comprobatórios dos requisitos deverão ser apresentados via e-mail no momento do credenciamento do candidato. Vamos repetir aqui o correio eletrônico zero um promotoria ponto MPU arroba MPAM ponto MP ponto BR de Manacapuru Zegdeque para o Jornal da Manhã. Seis horas, seis minutos em Manaus. Pescas da agência reguladora dos serviços públicos delegado do município de Manaus, a AGMAM, identificaram várias falhas no atendimento aos usuários do serviço de estacionamento rotativo pago Zona Azul no centro de Manaus. A fiscalização percorreu ruas e avenidas da área comercial durante dois dias. As equipes conversaram com os usuários e com os monitores. Além de acessarem o aplicativo ZEA Manaus, o site e o sistema de acompanhamento dos dados referentes à arrecadação. Entre os problemas identificados pela diretoria de transporte e mobilidade da AGMAM estão o número deficitário de colaboradores para auxiliares motoristas, a ausência de monitores em outras vias, como sete de setembro, Getúlio Vargas, Saldanha Marinho, entre outras, a ausência de fiscalização motorizada, e indisponibilidade da opção de pagamento do serviço por meio de débito automático, não funcionamento dos sensores, além da precariedade no serviço de atendimento ao consumidor. O diretor de transporte e mobilidade urbana da AGMAM falou ao Jornal da Manhã sobre esse assunto. A minha avaliação é que o serviço está tendo falhas. Quando eu relatei na notificação, falta de colaboradores para emitir o cupom para o cliente, falta de informação quanto aos PDVs que são os pontos de venda para o cliente, e a outra demanda também que a deficiência deles é quanto às ruas que estão ficando descobertas pelos serviços prestados deles. Não está tendo o colaborador da concessionária para emitir o cupom para o cliente. Diz no projeto básico que a cada cem vagas, um monitor, e não se encontra esse colaborador. Esses são os dos deficiências que a concessionária deixa a desejar. A diretoria tomou essa iniciativa porque o prefeito tem se preocupado com o serviço prestado da concessionária ao município, e o prefeito tem cobrado da gente, a gente tem ido em loco para fiscalizar, para verificar o serviço que a concessionária está prestando, e nós concluímos que o serviço, pela nossa fiscalização, pelo nosso relatório, está deixando a desejar. Conforme a notificação enviada à empresa consórcio Amazônia, tecnologia de trânsito da Amazônia, SP é limitada, detentor da outorga do serviço, e responsável pela gerência do Zona Azul, a concessionária tem um prazo de dez dias para prestar os esclarecimentos à AGMAR. Prestação de serviços do Jornal da Manhã. Os profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais cadastradas na Prefeitura de Manaus têm a testa quarta-feira, dia trinta e um, para o pagamento da terceira parcela do Imposto sobre Serviços, o ISS. E o Instituto Elval do Lodge e El Amazonas está com quase quinze vagas de estágio para estudantes de nível superior dos cursos de administração. Seis vagas, marketing três, publicidade e propaganda uma, ciências contábeis também uma vaga, design uma, engenharia de produção uma vaga, ciência da computação uma, ciência biológicas uma. Todas para atuação e banal de forma presencial. O valor da bolsa para nível superior vai de quinhentos a mil reais. Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL, o IEL Amazonas, no www.fian.org.br.iel. E manter todos os dados atualizados, principalmente telefone e e-mail. Vamos repetir o site. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, realiza nesta terça-feira, às onze horas da manhã, uma live em alusão ao março azul, mês de conscientização contra o câncer coloretal. O convidado é o médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo da unidade hospitalar, Sidney Chalubi. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos e Conselho Municipal de Cultura com Cultura, realiza nesta terça-feira, às dez horas da manhã, a sessão solene e comemorativa, aos noventa e cinco anos do poeta amazonense Diago de Melo, assim realizada pela Câmara Municipal de Manaus, de forma virtual. E começa nesta terça-feira o Feirão do Pescado, que vai oferecer peixes regionais de qualidade e com preço justo durante a Semana Santa. A ação realizada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável será executada nos Centros de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, na Rua Gandu, Cidade Nova, no Madalena Arcidal, na Avenida Brasil, Santo Antônio, e também no Centro Social Urbano do Parque 10, na Avenida Perimetral. No primeiro dia do Feirão do Pescado, os consumidores poderão realizar suas compras a partir das 13 horas. No segundo e no terceiro dia, ou seja, na quarta e na quinta-feira, o evento será realizado das sete às dezenove horas. E no último dia, na sexta-feira, a ação será feita das sete às treze horas. O público poderá fazer suas compras nas edições até o dia dois de abril. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Programa Estadual de Vigilância e Controle de Arboviroses no Amazonas, que integra o Programa Saúde Amazonas, está reforçando o alerta à população para a necessidade de intensificar os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor a dengue, zika e chikungunya. O Amazonas está atravessando um período chuvoso, cenário propício para o aumento de casos de dengue no estado. O diretor-presidente da FVS, Cristiano Fernandes, disse que cerca de oitenta por cento das notificações de dengue são registradas em novembro a maio no Amazonas. Esse é o período de maior risco para a doença e coincide com o período chuvoso. A hora em Manaus. Seis horas e doze minutos. Mais de trinta por cento de indígenas aldeados ainda não foram vacinados contra a covid-dezenove no Amazonas. Segundo o membro do conselho indigenista missionário Francisco Lobens, existem diversos fatores para um grande número de indígenas ainda não terem sido imunizados no estado, entre eles. Divulgação de notícias falsas. Resistência por adeptos de religiões fundamentalistas. Escreditou na imunização a partir de falas de autoridades. O Amazonas confirmou mais trinta e duas, mais vinte e duas mortes por covid nesta segunda-feira, sendo quinze ocorridas nas últimas vinte e quatro horas. Com esse total de vidas perdidas, chegou a onze mil novecentos e setenta e quatro. O Estado também registrou quinhentos e dez novos casos de covid, totalizando trezentos e quarenta e seis mil trezentos e vinte casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Por meio de parceria firmada entre a Associação dos Notários e Registradores do Amazonas e a Junta Comercial do Estado do Amazonas, os cartões do Estado passam a oferecer serviços de registro e emissão de inscrições municipais através de licenciamento, além da emissão de CNPJ. São os alvarais de licenciamento. O projeto integra as serventias, a rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios, sistema gerido pela pasta do Estado. A escolha dos novos desembargadores que devem ocupar os cargos da magistratura no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, o TREAM, e no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, será definida pelo Pleno do Tribunal de Justiça nesta terça-feira. Para a UTRS, será eleito um desembargador que deverá complementar o bienio da atual gestão que se encerrará em sete do cinco do ano que vem, devido ao falecimento do desembargador Aristóteles Lima Turi, ocorrido no dia quatorze de fevereiro deste ano, em decorrência de complicações da Covid-19. Estão inscritos para concorrer a esta barca os desembargadores Wellington José de Araújo e Elcio Simões de Oliveira. A atuação do governo do Amazonas para combater o desmatamento ilegal e as queimadas não autorizadas em dois mil e vinte e um, foi oficializada nesta segunda-feira durante o lançamento da operação integrada Tamoiotata. A ação começa a enviar de equipe de fiscalização para o sul do Amazonas, área de maior pressão ambiental, já a partir desta quinta-feira, dia primeiro de abril. A ação integrada, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e a Secretaria Executiva de Junta de Planejamento e Gestão Integrada, a Secretaria de Segurança Pública, por meio da qual participam o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado. O Secretário do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, disse que a ação de comando e controle foi adiantada em quatro meses, segundo explica o Secretário do Meio Ambiente, Eduardo Taveira. A primeira operação que nós fizemos, já baseados no plano de prevenção e comando e controle, foi a Curuquete dois, no ano passado. Praticamente a gente trouxe toda a avaliação do que deu certo, o que deu errado, na operação do ano passado, pra lançar essa nova operação. Inclusive a meta que a gente estabeleceu de redução de quinze por cento do desmatamento, elas são metas que já estão previstas dentro do plano. E como o plano é geral, além da parte de comando e controle, que é essa que a gente está fazendo agora, tem a parte de regularização ambiental e fundiária, e tem a parte também de fortalecimento das atividades do primeiro setor com menor impacto ambiental, em especial recuperação de áreas degradadas. Então, é o governo trabalhando de maneira integrada e a gente dá esse um nível pra ser, como o plano PPCD, que ele é geral, essa operação, ela agora é executiva. É ela que determina essas ações, né? Uma novidade é que para a operação deste ano, as equipes vão contar com duas bases paralelas de atuação. Um no município de Apuí e outra em Humaitá, a fim de ampliar a presença do Estado na região. O secretário de Executivo Adjunto de Planejamento e Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Hermes Macedo, explicou que vão levar para Apuí e Humaitá a mesma estrutura integrada que tem no Centro Integrado de Comando e Controle aqui em Manaus. Nós vamos levar daqui de Manaus para os municípios de Humaitá e Apuí, a mesma estrutura que nós temos que ser integrado em Comando e Controle aqui, com monitoramento, com comunicação, com coordenação efetiva dos trabalhos a serem realizados lá. Além da atuação em campo, o IPAM conta com o maior suporte tecnológico para incrementar as atuações remotas, de acordo com o diretor-presidente da instituição, Juliano Valente. O grande dificultador das operações aqui no Estado do Amazonas são, de fato, o tamanho do Estado, a complexidade que é atuar no Estado, que nós temos o incremento de inteligência, e inteligência significa tecnologia, e ganhou um incremento melhor ainda quando nós aderimos ao programa do Ministério da Justiça com as imagens da Planet. Então, você tem os autos de infração remoto, que diminui muito a presença do fiscal, do servidor em campo, melhora muito a velocidade na resposta, e deixa muito mais claro. Seis horas e dezessete minutos em Manaus. A seguir, o Ciceiro persegue dupla de assaltantes. Um é baleado e morre. Homem morre afogado enquanto bebê é influtuante. Os detalhes após o intervalo comercial. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas e vinte e um minutos em Manaus. Polícia. Polícia. Alberto Pelegrini. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial. Dizendo que a noite e madrugada foi tranquila na cidade. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes, pronto socorro, vinte e oito de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de bala, vítima de tiro. Foi, deu entrada no pronto socorro, Paulo Guerra. E logo depois já foi constatado que ele já chegou praticamente morto e partiu dessa para pior. Foi aquele lá do Parque 10, aquele, que daqui a pouco eu vou contar o restinho da história pra você. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Olha a boca, olha a boca, olha a boca, olha a boca da morte. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada vítima de uma violenta facada na barriga. Não se sabe ainda quem foi o mau elemento. Quem foi o que deu-lhe a facada. A vítima deu entrada entre a vida e a morte. Mas graças aos anjos da vida do pronto socorro, João Lúcio, não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior. Apesar da facada ter sido violenta. Uma faca peixeira daquela do cabo de madeira. A mordíssima foi a arma usada no crime para tentar matar o homem conhecido ali naquela área. A área do bairro do São José, apenas como o Zé, quero-lhe uma facada na barriga do Zé. Pega, Zé. Dizem que o Zé merecia. Elemento da mais alta periculosidade da zona leste da cidade. Pronto socorro, o plantão Aújo. Viveu o plantão tranquilo também durante a noite e madrugada. Pensa, rapaz, no plantão tranquilo. Entretanto, era no período da tarde, por volta de 17 horas e 30 minutos, quando Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dois motoristas que desentenderam. Um de moto, outro de carro. O palco meu, a pai, a peia cantou, era tapa pro lado, era tapa pro outro. Até que um dos motoqueiros acabou levando uma rasteira, bateu a cabeça no chão, pegou mais dois chutes e teve que ser levado ao pronto socorro. Ao pronto socorro, Platão Aújo. Isso aconteceu na Avenida Itaúba. Era tarde, era tarde de ontem. A agressão física, tijolada na cabeça. Também no período da tarde, era boca da noite. Por volta de 17 horas e 50 minutos, a boquinha da noite, tudo tava tranquilo, rapaz. O pai dos zumbidos formados estava que era uma uva. Quando, de repente, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma briga entre vizinhos. Um dizia, tu é com o outro, tu também, eu sei que a tua mulher tava com moto de taxa, é a tua que se agarra com o peixeiro. O negócio terrível, Paulo Guerra, sabe? Um ofendendo o outro, daí houve uma, né, uma, um acabou dando um tombo no outro, um morro no outro. Esse que apanhou, pegou o tijolo e sentou na cabeça do vizinho. Resultado, foi parar no pronto socorro. E a amada dele era quem tava cuidando dele lá. Ele lá, tendo o suído costurado. Amor, é verdade que o vizinho disse que tu tem já um caso com o peixeiro ali. É por isso que não falta jarar aqui na geladeira. Daí, Paulo Guerra, ele já estava fazendo uma briga com a própria esposa devido ao fuxico. Que vizinho. E agora, as notícias do Instituto Mêndico Legal. Olha agora, quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade? Bebedeira. Muita gente enchendo a cara e o flutuante lá no careio. E aí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o mais exaltado, o que já estava com a cara cheia, já tinha bebido demais. Foi para mostrar, o que jogar. Quer ver como eu vou lá? O outro flutuante é o outro, rapaz, não vai, tu já está bebido, tu vai morrer. E ele foi assim mesmo. Fizinho com a água, tipo um. E aí começou, plantava a bananeira, mostrava o bravo, era tipo um pra cá, era tipo um pra lá. E jogava a água nos outros. Vem, vem, vem. Ele não sabia. Mas estava para morrer. E aí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele tentou atravessar de um flutuante para o outro. Ele mergulhou. E esse mergulho foi para a morte. Ele, quando tentou boiar, a morte agarrou no calcanhar dele. Pegou no macotó. Ele só boiou quando já estava morto. Ele só boiou quando estava morto. Foi uma corriguinha. Foi um corre-corre. Cadê o fulano que não boia? Cadê o fulano que não boia? E não é que ele boiou, mas já boiou morto. Isso aconteceu lá no carinho. Fica a dica. Você que gosta de beber e fazer graça, todo cuidado é pouco. Água não tem cabelo. E quando o bebo mergulha, a morte segura pelo mocotó. E só deixa boiar quando já está morto. O abstrueiro fantasma, o justiceiro apareceu novamente. Paulo Guerra e o ouvinte do Jornal da Manhã, o justiceiro misterioso estava ontem no bairro do Parque 10. Na mesma hora em que o justiceiro estava passando pela rua 29, Paulo Guerra e o ouvinte do Jornal da Manhã, dois bandidos estavam praticando arrastão. Estavam roubando celulares, cordão, carteira, bolsa de senhoras. Já eram dois elementos que já sejam acostumados a roubar naquela área. Daí, Paulo Guerra e o ouvinte do Jornal da Manhã, um pistoleiro apareceu, o justiceiro apareceu, viu que os dois estavam roubando, pegou sua arma e disparou. Um, apenas um, um certeiro balaço no peito do bandido, que não resistiu ao experimento. E morreu, morreu quando estava roubando, morreu quando estava praticando assalto, morreu quando estava praticando crimes na área do bairro do Parque 10. E o pistoleiro, o justice pensa no cabra bom de tiro, foi só um, foi só um balaço que acertou o peito da vítima. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro, 28 de agosto, mas não tinha mais gente não. Já chegou lá morto, já chegou lá com passaporte carimbado, desta para pior. O Instituto Médico Legal, realizou nas últimas 24 horas, 52. 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, agora a chuva é em toda a cidade. Está chovendo forte no Distrito Industrial, na área do Calçadão. Um acidente grave agora há pouco, envolvendo, envolvendo dois veículos, Paulo Guerra. São Paulo, que está no local, Polícia Militar também, resguardando a área. Agora é contigo, sem ver. Ah, Paulo, eu ia esquecendo. Hoje é terça-feira, hoje tem novena no Santuário de Aparecida. Daqui a pouco vou estar por lá. No domingo foi a missa de domingo de Ramos, hoje eu vou na novena. Na sexta-feira, eu vou no Batuque. Aliás, Paulo, não está fácil para ninguém. Tem que se agarrar com tudo. É contigo, Paulinho. Seis horas e vinte e nove minutos em Manaus, após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas e trinta e dois minutos em Manaus. Esportes. Em reunião com o representante do Ministério Público na noite desta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol apresentou seu novo protocolo para o campeonato paulista, com mais restrições e também sugeriu um novo horário para as partidas. A Federação propôs ao Ministério Público a realização de jogos apenas após as vinte horas, quando já está em vigor o toque de recolher determinado pelo governo do estado de São Paulo durante o período de fase emergencial. O presidente Romildo Bolzão foi aos microfones após a vitória por quatro a zero sobre o Pelotas para afirmar que o Grêmio tem um acordo verbal com Rafael Borré do River Plate. O clube aguarda a assinatura do atacante de vinte e cinco anos no pré-contrato para transformá-lo em reforço para julho deste ano. A criação de marca própria se transformou num símbolo de identificação com o torcedor para Ceará e Fortaleza. Os dois clubes possuem as suas próprias marcas e estão entre os principais nomes da comercialização de uniformes. Na pandemia de covid-dezenove, em dois mil e vinte, a arrecadação de Ceará e Fortaleza juntos com a venda de camisas foi de vinte e um milhões de reais. O Ceará faturou doze milhões com cento e vinte e seis mil camisas vendidas. O Fortaleza faturou nove milhões com cento e trinta mil camisas vendidas. O Campeonato Carioca tem clássico nesta terça-feira. E o clássico é entre Fluminense e Vasco, que jogam às vinte e uma e trinta e cinco pelo horário de Brasília. E tem jogo na Copa do Nordeste. Às de nove e trinta jogam CRB e ABC. Seis horas e trinta e quatro minutos. Bolsonaro demite e faz mudanças em seis ministérios. Comandantes das Forças Armadas se reúnem para avaliar a demissão do ministro da Defesa e podem deixar os cargos. A América Latina foi região mais afetada pela covid-dezenove em dois mil e vinte e deve ser também em dois mil e vinte e um, prevê Banco Mundial. China reforma sistema eleitoral reduzindo representantes eleitos. Após o intervalo comercial, estas e outras notícias em detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Seis horas e trinta e sete minutos em Manaus. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta mesmo com incertezas domésticas e trocas ministeriais. Nesta segunda-feira o principal índice da Bolsa Brasileira zero vírgula cinquenta e seis por cento a cento e quinze mil quatrocentos e dezoito pontos. O dólar também fechou o dia em alta, vendido a cinco reais e setenta e seis. Às vésperas de retomar o pagamento do auxílio emergencial, a Caixa Velômica Federal, como está convidando os usuários do aplicativo Caixa Tem, atualizar os dados cadastrais no aplicativo. Clientes nascidos em novembro podem fazer o procedimento a partir de hoje. A atualização é feita inteiramente pelo celular, bastando os usuários seguir as instruções do aplicativo usado para movimentar as contas poupanças digitais. Em segundo a Caixa, o procedimento pretende trazer mais segurança para o recebimento dos benefícios a prevenir e prevenir fraudes. Mais sessenta e cinco produtos usados no combate a covid-dezenove tiveram imposto de importação zerado temporariamente, anunciou ontem à noite, o Comitê Executivo de Gestão GSEX da Câmara do Comércio Exterior do Ministério da Economia. Com a decisão, o número de produtos com isenção tarifária relacionados ao enfrentamento da pandemia subiu para seiscentos e vinte e oito. A Itália vai impor uma quarentena de cinco dias para todos os viajantes procedentes da União Europeia, anunciou nesta terça-feira o Ministério da Saúde. Todos os viajantes procedentes da União Europeia deverão ser submetidos a exames de covid antes de viajar e ao final da quarentena deverão passar por outro exame de diagnóstico. A medida já estava em vigor para todos os viajantes de países que não pertencem à União Europeia. A maior parte da Itália está sob restrições. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma medida provisória com o objetivo de modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil, melhorando a posição do país no ranking do Banco Mundial. O documento traz mudanças legislativas para simplificação de abertura de empresas e a proteção aos investimentos e investidores minoritários, a facilitação no comércio exterior de bens e serviços e a liberação de construções de baixo risco, entre outros. Por meio de dez indicadores diferentes, o Banco Mundial analisa o nível de facilidade de se fazer negócios em cento e noventa economias do mundo. No levantamento mais recente, o Brasil ocupava a centésima e vigésima quarta posição. O objetivo do governo Bolsonaro é até dois mil e vinte e dois colocar o Brasil entre os cinquenta melhores países para se fazer negócios. De acordo com o Ministério da Economia, a medida deve elevar o Brasil de dezoito a vinte posições no ranking. Crédito bancário sobe em fevereiro e juro médio tem pequena queda, revela o Banco Central. Após estabilidade em janeiro, o crédito ofertado pelos bancos cresceu zero vírgula sete por cento. A taxa de juros do cheque especial subiu para cento e vinte e quatro vírgula nove por cento ao ano e juros do cartão recuou para trezentos e trinta e seis vírgula sete por cento ao ano. Mercado leva previsão de inflação para quatro vírgula oitenta e um por cento em dois mil e vinte e um e vê alta menor do PIB. Esta foi a décima segunda alta seguida na expectativa de inflação medida pelo Boletim Focus. Economistas reduziram para três vírgula dezoito por cento, estimativa de crescimento do produto interno bruto. Confiança do setor de serviços cai para pior nível em nove meses, aponta a FGV. Aumento do pessimismo reflete recrudescimento da pandemia, aumento das medidas restritivas e cautela dos consumidores. Venda online ganha treze milhões de novos clientes em dois mil e vinte, faturamento aumenta quarenta e um por cento. Em meio a pandemia de coronavírus, o Ecodesse teve a maior alta de faturamento em treze anos com oitenta e sete vírgula quatro bilhões de reais. Mais da metade das compras já é feita em celulares. Os empréstimos liberados para compra de imóveis no país somaram doze vírgula cinco bilhões em fevereiro, alta de noventa e cinco vírgula três por cento sobre um ano antes, informou ontem a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. De acordo com a instituição, o montante foi recorde nominal para fevereiro na série histórica iniciada em mil novecentos e noventa e quatro. Peter Kellner, o homem mais rico da República Tcheca, morreu em um acidente de helicóptero no Alasca, nos Estados Unidos, informou nessa segunda-feira a sua companhia, a PPF Group, em um comunicado. Cinco pessoas morreram com a queda da aeronave do modelo Eurocopter AS cinquenta. Os Estados Unidos suspenderam nessa segunda-feira um acordo comercial com o Mianmar após as forças de segurança do país asiático deixarem mais de quinhentos mortos no fim de semana durante protestos contra o golpe militar. A suspensão durará até o restabelecimento da democracia de seu governo de Joe Biden. Agora seis horas e quarenta e dois minutos em Manaus. A América Latina foi região mais afetada pela Covid-19 em dois mil e vinte e deve ser também em dois mil e vinte e um prevê o Banco Mundial. A afirmação é de Martin Hamer, economista-chefe para América Latina e Caribe do Banco Mundial na tarde desta segunda-feira. A região registrou queda de seis vírgula sete por cento em dois mil e vinte, mas deve crescer quatro vírgula quatro por cento em dois mil e vinte e um. A estimativa do Brasil é de três por cento este ano, abaixo da Argentina seis vírgula quatro por cento, México quatro vírgula cinco por cento, Chile cinco e meio por cento e Colômbia cinco por cento. Brasil registra quase duas mil mortes por Covid em vinte e quatro horas. Média móvel passa de dois mil e seiscentos por dia. O país contabilizou doze milhões quinhentos e setenta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro casos e trezentos e quatorze mil duzentos e sessenta e oito óbitos por Covid desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Média de montes voltou a bater recorde pelo quarto dia seguido. A campanha nacional de vacinação contra a Covid dezenove deve receber em abril ao menos vinte e sete milhões de doses da Coronavac e da vacina de Oxford, de acordo com dados dos institutos responsáveis pela fabricação. A previsão considera apenas o que pode ser empregue com matéria-prima que já foi importada, ou seja, a entrega dessas doses não depende da chegada de novos lotes do ingrediente farmacêutico ativo. Pela primeira vez na história, o Nepal fecha escolas devido a nuvens de poluição. Especialistas atribuem a poluição ao efeito combinado dos incêndios florestais em várias partes do país com as condições atmosféricas. Nuvens gerou transtornos para o tráfego aéreo. O número de novos casos de Covid dezenove nos Estados Unidos parou de cair e passou a apresentar leve aumento de dez por cento em relação à semana passada. E polícias e autoridades americanas alertaram nesta segunda-feira sobre o risco de uma quarta onda. Em algumas partes do país, a média móvel de registros do coronavírus apresenta tendência de aumento ainda mais relevante. No estado de Nova Iorque, por exemplo, os novos casos diários estavam na casa dos nove mil nesta segunda-feira, contra menos de sete mil há duas semanas. As autoridades chinesas aprovaram nesta terça-feira uma reforma radical do sistema eleitoral de Hong Kong e inclui a redução do número de parlamentares eleitos diretamente e prevê que um comitê irá examinar e selecionar a maioria dos legisladores. A reforma foi aprovada por unanimidade pelos cento e sessenta e sete membros do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo e formou a agência de notícias Xinhua. Dan Viu Xung, o único delegado de Hong Kong no parlamento chinês, nesta terça-feira também confirmou a informação. O presidente Jair Bolsonaro promoveu a maior série de trocas de primeiro escalão em um único dia desde o início do governo. Seis ministros deixaram os seus cargos. As mudanças afetaram o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Casa Civil, Advocacia Geral da União e Secretaria de Governo. O anúncio das mudanças nos ministérios ocorreu no início da noite e nesta segunda-feira pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Vejamos quem entra e quem sai. Casa Civil da Presidência da República. Quem entra? General da Reserva Luiz Eduardo Ramos, atual ministro da Secretaria de Governo. Quem sai? General da Reserva Braga Neto, transferido para o Ministério da Defesa. Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Quem entra? Delegado da Polícia Federal Anderson Torres, atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. É, é, sai André Mendonça, transferido para a Advocacia Geral da União. Ministério da Defesa. Quem entra? General da Reserva Walter Sousa Braga Neto, atual chefe da Casa Civil. Sai o general da Reserva Fernando Azevedo e Silva. Ministério das Relações Exteriores. Entra o embaixador Carlos Alberto Franco França, diplomata de carreira que estava na assessoria especial da Presidência da República. Sai o embaixador Ernesto Araújo. Secretaria de Governo da Presidência. Entra a deputada federal Flávia Arruda do PL do Distrito Federal. Sai o general da Reserva Luiz Eduardo Ramos, transferido para a Casa Civil. Advocacia Geral da União. Entra André Mendonça, que já chefiou a AGU no início do governo, e está atualmente no Ministério da Justiça. Sai José Levi, procurador da Fazenda Nacional. Os comandantes do Exército, Anderson Pujol da Marinha, Ilx Barbosa Júnior e o da Aeronáutica Antônio Carlos Moretti Bermúdez, se reuniram ontem à noite, em segundo fontes, para avaliar o cenário atual, após a demissão do ministro Fernando Azevedo e Silva. Ah, pois o encontro ficou acertado, uma nova reunião nesta terça-feira, com a presença de Azevedo e do novo ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Existe a possibilidade de uma renúncia coletiva do cargo, mas generais ouvidos dizem que essa hipótese ainda é pouco provável e traria uma instabilidade muito forte ao país. Destaques de capa dos principais jornais brasileiros nesta terça-feira, o Globo Rio de Janeiro. Pressionado, Bolsonaro muda seis ministros, atende o Congresso e tenta enquadrar militares. A Folha de São Paulo. STF ouve de Azevedo que forças armadas não vão se inclinar a autoritarismo e politização. O Estado de São Paulo. Estados Unidos dizem que só mandam dinheiro após o Brasil reduzir desmatamento ilegal. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Com Guedes mais fraco, o Ministério da Economia poderá ser fatiado. Valor econômico. Se sancionar o orçamento, Bolsonaro pode ter contas rejeitadas pelo TCU. Estado de Minas. Em dois anos de governo, Bolsonaro fez vinte e duas mudanças na equipe ministerial. No Recife, Jornal do Comércio. Escolas em Pernambuco poderão reabrir sem limite de capacidade a partir do dia cinco de abril. Fortaleza Diário do Nordeste. Após a ameaça de morte, Camilo Santana defende medidas da pandemia e recebe apoio de políticos. Fortaleza Diário do Nordeste. Lava Jato ajudou a eleger o Bozo, reescreveu procuradora em mensagens apresentadas pela defesa de Lula. As edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Ministério Público melhora o ambiente de negócios no Brasil. Em tempo. Parlamentares querem evitar novo colapso no Amazonas. A crítica. Governo antecipa seu antidesmate. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Sonoplastia, Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos.